O serviço recém-inaugurado pela Prefeitura de Itapeturinga quer agilizar as operações tapa-buracos. Na cidade, claro. Agora as reclamações e pedidos podem ser feitos também pelo WhatsApp. Veja na reportagem de Cássio Andrade. Um, dois, três... São tantos buracos que dá pra perder a conta. Em menos de 100 metros, a gente contou 15. E só nessa rua. A dona Tereza mora aqui há uns 30 anos. E de lá pra cá ela reclama que a situação só piorou. Foi descascando, foi formando buraco. E nada. Nada de arrumar. Tá do meu jeito. Na situação que vocês estão vendo. E olha que não são só os bairros que estão assim não, viu? Esse cruzamento fica no centro da cidade. Os asfalto, tudo ruim aqui no Itapeturinga. Tá feio. Tem que desviar pra não quebrar o carro. O problema é que nem sempre dá pra desviar. E quem paga a conta é o dono do carro, né? Aí pra resolver esse problemão aí a Prefeitura tá apostando na tecnologia. A ideia é mais ou menos o seguinte. O morador vai adicionar a Prefeitura no WhatsApp, vai informar o nome completo, vai passar o endereço também. E além disso vai tirar uma foto do buraco. Depois disso, é só mandar pra eles. Aí a mensagem, ó, vem direto pra Secretaria de Obras. O pessoal já recebe, inclusive, já começa a fazer aqui, ó, o agendamento das obras. A ideia da Prefeitura é resolver o problema em até três dias. Só pelo fato da comunicação ser direta com o atendente que faz a distribuição do serviço, já cortou todo o tempo da atendente do 5,6 para fazer a reclamação. É atendente também do Obras, protocolar no setor, transferir pra garagem e a garagem transferir pro encarregado. A ferramenta tá no ar há menos de um mês, mas já tem dado resultado. Em média, a Prefeitura recebe 10 mensagens por dia e 90% das solicitações são resolvidas no prazo. Por mês, a Prefeitura gasta em torno de 600 toneladas de asfalto pra tapar buracos. É um investimento de 150 mil reais só com o material. Pra implantar a ferramenta, o poder público afirma que não gastou nada. Inclusive, se a ideia pegar, pode até expandir o atendimento pra outras áreas, como trânsito, problemas na iluminação, não só os buracos. Lembra da Rua da Dona Tereza? Então, a gente mandou pra Prefeitura, né? E no mesmo dia, olha o que aconteceu. Não sei se é por causa da presença da nossa equipe na cidade, mas uma das duas equipes do Tapa Buraco foi direto pra lá. Pelo menos, esse problema aí foi resolvido. E que seja assim com tantos outros exemplos, não é? Então, se você mora em Itapetiringa, anote o número do Tapa Fácil. É o 15998239805. Vale lembrar que outros canais de atendimento à população estão disponíveis. Como o 156, eles continuam ativos. Como o atendimento pelo WhatsApp é recente, ainda não há um balanço desse serviço.